Bom dia, bom dia meus amigos Nesse exato momento saindo aqui pra caçadinha pesada agora Vamos entrar ali na fazenda do amigo nosso E aí Lucas, o que que tá achando? Pô, tá show de bola, top, 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 beleza a caçada Irmão do Lucas aí, a diretoria aí, ó Tá tudo tranquilo Vai levar nós ali dentro da fazenda agora Tá na fazenda do amigo meu aí É, papai Tá em Caroebe E o dia já começa assim, na pressão É a hora que a gente separa os homens dos meninos Se não aguentar a peida Eita Grêmio Chau, velho O Faixa Preta aqui do lado Que tal a encosta de gaiola ou canhola, né? Oi? Não tem que tá encostado, só dá certo e vou assim Se afastar a gente não quer não Bom dia a todos os amigão aí Tamo junto, forte abraço a todos Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí